Sejam bem-vindos à Casa Colonial da Chácara Mariel. Vamos conhecer agora a casa localizada na Chácara Mariel. Iniciando pela parte externa, uma varanda com banco, vista da frente um jardim, a piscina, e na parte externa um tanque, com duas bocas e varal. Entrando na casa pela cozinha, vejam a cozinha, nós temos um fogão, pia, mesa, cadeira, um armário com utensílios prato, talheres, uma geladeira. Saindo aqui para o corredor, tem acesso a dois quartos. Num quarto nós temos uma cama de casal, um armário, alguns colchões de casal, todos eles encapados, com capa higiênica. No outro quarto, uma beliche e uma cama de solteiro. Todos os quartos possuem portas, com fechamento individual. No corredor nós temos um ventilador. Banheiro, onde consta aqui um chuveiro de água quente. Vaso, pia, armarinho. A sala, bem ampla e espaçosa. Aqui na sala podem ser colocados colchões no chão para dormir. Nós temos uma bicama e um sofá que também, a parte de baixo, puxando, vira a cama. Saindo, tem uma porta na sala, estilo veneziano. Dá acesso a uma outra varanda. e acessa ao jardim, com guarda-corpo. Observe o muro alto. A frente, com grade e portão alto. O botão alto, é fo bangunou. O botão altça beautiful. A frente, com água quente, tem uma porta praσω corridor do descojo. E assim, com água quente, com água quente intensa de água quente. G spotlight r márnięta You're doingCH terrific.